Bem meu caro amigo, minha cara amiga, mais uma vez aqui diretamente do canal do Modesto Neto neste ano novo que se inicia porque a gente está no começo de 2024 e vou passar um vídeo em que o ex-ministro de educação do governo Bolsonaro quer dizer, um deles, o Abraham Weintraub mete a lenha no Jair Messias Bolsonaro Não! Ele não dá moleza de jeito nenhum, ele lasca o Jair Messias Vamos pois para esse vídeo Tem um recado do ex-presidente Bolsonaro É verdade, põe lá porque eu queria comentar Eu queria comentar que ele não vai topar falar comigo É, pra você, pô, ele mandou um recado aqui pra você Não vou dizer que você der pra receber ou não, como jornalista, um cara, uma pergunta Estou pedindo para o senhor, porque ele soube com isso, presidente O senhor Ventral, ele foi mil ministros Ele foi por livre e espontânea, por vontade dos Estados Unidos Nós ajudamos ele se enquadrar lá Passou a receber um salário de 22 mil dólares por mês Ele fez o irmão dele 10 mil dólares por mês Eu não vou falar em gratidão aqui Então ajudamos ele a estabelecer e depois ele veio pra cá Achando que seria recebido nos braços do povo um candidato a governador Ele tem a sua linha, né? Bastante agressiva De agir Eu nunca ataquei ele Lamento falar essa palavra, cafetão aqui, lamento Ele nunca atacou Vejam que ele fala O Bolsonaro desce a lenha O Bolsonaro E o ex-presidente Diz que ele é uma pessoa ingrata É uma pessoa que realmente não agradece o que ele fez por ele E começa também naquele xingamento a respeito de seu ex-ministro Vamos continuar com o vídeo Ele se faz sempre de coitado Será que ele nunca mandou os cachorros sarnentos dele atacar? Antes dele falar isso Se vocês pegarem o vídeo Antes dessa fala Não tem que falar o nome dele não Abafa aí, não tem Esquece o nome dele Se você quiser falar, fala Mas não fala Porque é exatamente o mesmo argumento dos brifados Se você pegar os termos e as palavras Que eles usam, que eles soltam São os mesmos dos brifados Como quando foram pedir o Pix A esmola eletrônica aí Pro mendigo do povo Multimilionário Que tem que pedir Pix pra esse povo sofrido Quem pediu, ele não pediu Ele mandou A cachorrada sarnenta dele A cachorrada sarnenta dele E pedir esmola pra ele Isso aí é mais escroto ainda, né, meu? Deputado foi eleito com voto popular Pedindo Pix pro cara E o cara quieto, né, meu? É ridículo isso aí, ridículo Ele falou Vocês vão na frente Eu fico depois Na retaguarda Ele falou isso Ele fala as coisas Porque deixa que em algum momento Escapa A essência dele Então assim Vamos falar o Blah Quando eu apertei a mão dele Eu morava numa casa Melhor que a dele Eu morava numa mansão Em São Paulo Hoje Nos Estados Unidos Eu não moro mais numa mansão Uma casa muito boa Muito bonita Mas numa mansão Eu comprei com meu dinheiro Que eu tinha ganho Na iniciativa privada Antes de conhecer Eu não entrei Nessa luta Pra receber 22 mil dólares Tanto é que Como ministro Como ministro Eu não aceitei Um único conselho Que pagava 40 mil pra um 30 mil pra outro Teta pra cá Teta pra cá Não teve uma teta Senão eles teriam mostrado Quando eu saí A vaga No Banco Mundial O salário de 22 mil dólares É pago Pelo Banco Mundial Que tem lucro Não sai dos seus impostos Os meus 22 mil dólares Que eu ganhei Não saiu um centavo Dos seus impostos Não saiu E eu não representava Apenas o Brasil Eu representava outros Na realidade O Eitraub Era praticamente Um pau mandado De Bolsonaro Foi um péssimo ministro Como os demais Da educação Tanto é que A educação Nesse período Nesses últimos Quatro anos Em que Bolsonaro Esteve No poder Praticamente Involuiu Se tornou Uma casa De nó Uma casa De barganha Vamos continuar Para terminar O vídeo 14 países Sendo que Quando apareceram As mansões Do Flávio Apareceram a mansão Do Flávio Do Renan Começou A hora que eu vi Agora não dá mais Agora evidentemente Dá pra afirmar Essa família Se corrompeu Não tem mais dúvida Eu renunciei Eu falei Aqui ó Tô fora Não dá mais Pra continuar aqui No Banco Mundial Não teve um centavo Desses 22 mil dólares Que saiu do seu bolso Você tá me escutando Talvez ele tenha ficado bravo Porque eu me ofereci Metade de volta Eu falei Presidente Não dá pra fazer Uma rachadinha aqui Talvez seja isso Que ele ficou bravo Não sei Mas não saiu Do dinheiro Dos seus impostos Estava vago Estava vago Porque é difícil De achar alguém Com qualificação Pra ir pra lá Não é fácil Tanto é que nunca Teve uma Gleice Hoffman Lá Não mandaram Depois um bagre Desses que fica lá Babando no ovo dele Em volta dele Não mandou E quando eu descobri Que ele tinha Com as mansões Né Confirmado Todas as suspeitas Enfim Até então Ele tá Ele tá fazendo Um monte de coisa errada Mas meu Ele quer realmente Arrumar o país Não agora não Agora ficou claro Que era pra família Dele se dar bem Aí eu renunciei Por quê? Graças a Deus Eu ganhei já Muito mais do que 22 mil dólares Por mês Ao longo da minha vida Dinheiro não compra Tudo Pra mim E não tá Minha honra Não tá à venda Tá Não sou que nem ele Porque a cabeça dele É essa Eu tô dando dinheiro Eu tenho que aturar Qualquer coisa que eu faça Você tá junto Não é verdade Não sou da tua laia Não sou da tua família Não sou da tua raça Entendeu? E é isso Ele não consegue E um dia que eu encontrar Eu vou falar tudo isso Na frente dele Dos filhos dele Um dia vai Um dia Deus vai colocar Se não colocar Tudo bem Mas se um dia Deus Me colocar na frente De um desses Dessa raça aí Que tá E o pedigree só melhora Ele com a Michelle Meu Deus do céu Vejam vocês Que ele realmente Desce a lenha Sem dó nem piedade Né gente? Mas por que será Que o Abraham O Entraube Desce a lenha Bota pra lascar Mesmo Sem dó nem piedade No Bolsonaro? Que mágoa é essa? Será que ele está agindo Como aquele tipo de cachorrinho Que é escorraçado Pelo seu dono E fica às vezes Abanando o rabo E o dono chutando ele? Será que Abraham Realmente está agindo Dessa maneira? Como naquela ocasião Em que oficialmente Ele foi exonerado Ele praticamente Quis dar um abraço Em Bolsonaro E Bolsonaro Empurrou ele Não quis sequer O abraço Do O Entraube Então realmente Existe uma grande mágoa Entre eles Na realidade O Bolsonaro Só escolheu Ministro Da educação Completamente Despreparados Completamente Desqualificados Para ocupar Uma pasta Tão importante Como é A educação E quando ele Colocou lá A pedido De sua mulher Michele Um evangélico Aí é que a coisa Ficou feia Mesmo Porque Até Barras de ouro Estavam sendo Negociadas Lá no Fundec Né Com a educação Com a distribuição De barras De ouro Já pensou Como não foi Essa educação Brasileira Durante Esses Quatro anos De Bolsonaro E por qual razão O Abraham Weintraub Que é Olavista Tem tanta raiva De Jair Messias Bolsonaro A ponto de dizer Que talvez Ele não seja preso Aqui no Brasil Mas que Será preso Nos Estados Unidos Porque Ele está Sendo processado Lá Naquele país Pelas Ilegalidades Que praticou Com essas Joias E a fraude Do cartão De vacinas Para poder Entrar Nos Estados Unidos Ele fala Dessa possibilidade De Bolsonaro Vira ser preso Nos Estados Unidos E pegar Uns 15 anos De cadeia E com bom Comportamento Ser dispensado De 5 E tira 10 Você acredita Que Bolsonaro Será preso Nos Estados Unidos É verdade Quer dizer Às vezes não Porque Minha gente Eu acredito Que aqui no Brasil Pelo andou Da carruagem Como a gente Vem percebendo Pelo que ele Tanto praticou De ruim Em nosso país Pelo visto Tem alguém Ou tem Muitas pessoas Por a própria justiça Passando a mão Em alguma coisa Para que ele Não venha A ser Preso Aham Sei Aham Sei Porque Noutros Países Por muito Menos O dirigente De uma nação Vai para o Chilindró Sem dó Nem piedade Então meu caro amigo Minha cara amiga O Eintraub sabe Muita coisa De Bolsonaro E por isso mesmo É intenção Da polícia Federal Ouvi-lo Em qualquer momento Ou a qualquer momento Para que ele Diga Mais podres A respeito De Bolsonaro Dos tantos Que ele já vem Procurando Torna público Através dos vídeos Que ele divulga Então meu caro amigo Minha cara amiga Por hoje É só Inscreva-se aí No canal Turma Odesto Neto Deixe o gostei Para a plataforma Reconhecer Ative o sininho Para receber Todas as notificações Compartilhe Com um amigo Com uma amiga Para que venha A conhecer Meu trabalho E este canal Não deixe de opinar Das sugestões Se torne membro Do nosso canal Participe Do Valeu Demais E espero Voltar A qualquer momento Com mais um vídeo Especial E diretamente Para Você Segre Segre Obrigado.